Fala pessoal, sejam bem-vindos mais Mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP Antes da gente começar esse vídeo, já vou pedir a você Se não é inscrito, se inscreve no canal Deixa seu like Verifica se está com o sininho ativado E claro, compartilha para todos os seus amigos, conhecidos E até inimigos Compartilha para eles aí, para que eles possam assistir esse unboxing e também review Bom, hoje eu estou trazendo aqui o Tarot Mágico das Bruxas Tamina Thor, sim gente, sim Da Editora Palas, é um deck É um oráculo na realidade, é um deck de oráculo Não é um tarot E óbvio, Elisa, minha esposa, escolheu esse deck Eu comprei para ela Elisa agora está no mundo mágico dos oráculos Então assim, tudo que é oráculo Eu estou incentivando e estou comprando Para que ela tenha acesso e veja a diversidade que nós temos de oráculos Ela já conhece, ela já sabe que nós temos vários sabores com relação ao Petit Lenormand E até mesmo ao próprio Tarot E agora ela está nessa pegada dos oráculos E aí, lógico, eu como sempre aproveito da situação E trago aqui para vocês um unboxing E também um pequeno review Onde eu vou falar o que eu acho, as minhas primeiras impressões sobre esse deck Sobre a qualidade, se compensa, se não compensa Ele é um deck que foi muito baratinho Então eu vou abrir aqui Para que a gente possa ter acesso Completo a esse deck Lógico que com o meu Super estilete aqui E eu vou estar abrindo com muito cuidado É importante, tá? Vocês que vão Abrir principalmente com estilete Porque a última vez que eu abri um deck Tem algumas semanas Eu tive que comprar até um outro E eu acabei rasgando até mesmo A lâmina, tá? Então, tá aqui Eu estou abrindo aqui junto com vocês Tá? Vamos inaugurar A Elisa nos deixa fazer essa honra Né? Então, vamos lá Esse deck É um deck de Tamina Thor Tá? Produzido pela editora Palas E deixa eu lembrar Ai, Tata Ai, porque ele não é um deck de Tarot Ai, porque ele não possui A mesma quantidade De lâminas De um deck de Tarot Tá? Então, óbvio que aqui coloca Tarot Porque brasileiro adora inventar moda É... E comercialmente a gente sabe que Isso tem uma certa É... Um certo marketing Tem uma certa intenção É... De colocarem dessa forma Meu Deus É o que eu tô pensando Ah, não Eu achei que as cartas eram Praticamente do tamanho da caixa Que se fosse Eu ia me assombrar Então, a caixa tá aqui Já mostrei a vocês Tarot mágico Das bruxas de Tamina Thor É... Aqui atrás Basicamente fala Sobre as cartas Coisas muito sucintas Mostra um pouco aqui das lâminas Vamos pro que interessa Né? O que importa de fato Que são as lâminas E que já vieram Soltas Por que? Não tenho a mínima ideia É... Tamanho Mediano É... Vou olhar aqui Tudo laranja Parece que eles aderiram Laranja aqui Né? Quiseram aderir ao laranja Não sei por que É... O livro aqui Desse oráculo Ele tem em torno de Cento E trinta Cento e quarenta páginas É mais ou menos isso Um pouco mais que isso Tamina Thor É de fato um oráculo Aqui você vai estudar o método E... Por que eu tô Inclusive Quero até falar isso com vocês Por que eu estou aprovando Esse fator de Tá comprando oráculos pra Elisa E... E... Trazendo aqui pra vocês Porque... Apesar da gente ter Eu principalmente Tenho muito essa questão De ligação É... Com o Tarot Com o Petit Lenormand Eu acho super válido Pra os profanos A utilização É... De oráculos Tá? É... Eu acho super válido Ó... Deixa eu mostrar aqui ó Mais uma vez Parece que é uma coisa de brasileira Editora Palas Ajuda nós ó Que coisa feia isso A gente paga por um deck Não importa a questão de valor O importante É que nós pagamos por um deck E queremos pelo menos Ter o respeito Chegaram meio que Envergadas Então isso pra mim Já é um ponto negativo Porque você vai ter que Trabalhar essas cartas Pelo menos por alguns dias Pra que elas fiquem rígidas O material é muito bom Tá? É... Só lembrando Atrás é fosco Tá? É meio fosco E a frente que é lã Minado É... Vamos lá então Tem a numeração da carta Aqui A numeração da carta E aqui A carta Com o significado dela Não está em ordem Não sei porquê Vou colocar aqui Deixa eu ver se está em ordem A partir de agora Então aqui a gente tem A carta 1 A bruxa Óbvio Que vai ser a bruxa A carta 1 Né? Carta 2 O pesadelo Tá? Eles optaram por utilizar Essa questão de... De... Dupla cor Né? Abusaram muito do azul E do laranja É... Dentro do livro Deve ter o porquê disso Tá? Então vamos lá Carta 2 O pesadelo Carta 3 A teia de aranha Carta 4 Sete velas Carta 5 Chapéu Eu até achei que estava grudada Uma carta aqui Carta 6 O deus chifrudo É... Carta 7 Cicuta Carta 8 Cor preta Pois é, cor preta Mas está azul, né? Enfim Carta 9 Gato preto Show Gostei dessa imagem, hein? Muito show mesmo Carta 10 Caveira Opa, já comecei a gostar do deck agora Teve caveira Já comecei a gostar do deck Carta 10 Caveira Carta 11 O útero Carta 12 Estigmas Carta 13 Sexta-feira 13 Carta 14 O círculo mágico Carta 15 Carta 15 O talismã Ou talismãs, né? Carta 16 Tempestade Carta 17 Livro das fórmulas Carta 18 Vassoura Carta 19 Conjuros e encantamentos Carta 20 Carta 20 Asa de mocego E daqui a pouco Vamos caminhar Para fazer um feitiço, hein? Carta 21 Sortilégios Carta 22 Amanita Muscária Carta 23 A capa Carta 24 Caldeirão Estou falando A gente está chegando lá Carta 25 Ritual Magia Ou magia ritual Carta 26 Meimendro Negro Carta 27 Sacrifício Carta 28 Fogueira Muito linda mesmo as cartas Carta 29 Licantropia E aí começou a bagunçar Licantropia Carta 30 Filtros do amor Muito show Carta 31 Nudez Caso vocês queiram ver a carta Com maior Né? Maior É... Eu não digo definição Mas ter... Ter mais tempo Para ver as cartas Como sempre eu falo Para o vídeo Pausa o vídeo Que vocês vão ver Carta 32 Aves de agouros Ou aves de agouro Né? Carta 33 Fases da lua Essa carta é linda Muito linda mesmo Carta 34 Eleboro Negro Acho que o nome é esse Tá? 35 Beladona São ervas Né? Provavelmente ervas Que são utilizadas Dentro da bruxaria Eu noto que esse deck Ele tem muito Uma pegada Wicana Tá? 36 O Narciso Negro 37 A Magia Negra 38 Sabás 39 Segredo 40 Maleus Maleficarum Que é o martelo das bruxas Para quem não sabe Tá? Muita gente Inclusive Acredita E deixa eu só contar Uma coisa extremamente Engraçada Né? Que pelo nome Maleus Maleficarum Seria um grimório Na realidade É um livro De tortura É... Da época da inquisição Que foi utilizado Contra as bruxas Tá? Então muita gente Acho que é grimório É... 41 Hipnose 42 Não poderia faltar Mandrágora Com certeza 43 Unguento Das bruxas 44 Extramônio E 45 Umbra É Umbra? Deixa eu só Fixar É Umbra sim Tá? É... O que que acontece? Vocês perceberam Que o próprio deck Ele possui 45 cartas Nem mesmo 44 Né? Ele poderia Ter 44 As pessoas dizem Ai... Ai... Será que não é assim? É... É... O... O... Os arcanos Menores Não Nem isso Tá? São 45 cartas É... Vamos lá então Pra gente fazer A avaliação Bem básica Como nós fazemos Né? Gramatura Excelente Eu gostei muito Da gramatura Poderia ser Laminado Tá? Palas A tarotagem Ou seja O fundo da carta Tarotagem Fundo da carta Tá? A tarotagem Poderia ser Laminada Como a frente Tá? E não é Aqui é laminada E aqui é fosca Tá? Então Ponto Pela gramatura E tira E tira o ponto Também Pelo fator De não ser Laminada Ser fosco O fundo Tá? O que que ocorre Também? As cartas Em si Elas não são Grandes É... Eu acho Que a pegada Não é a mesma Igual A de outros Oráculos Tá? Eu vejo Que a pegada Ela é um pouco Complicada Porque a carta Ela é muito mais Larga Do que alta Né? Então ou seja A largura Dela é muito Então assim Principalmente Acredito que Quem vai manipular Esse oráculo Sejam mulheres É... Elas irão sofrer É... Mulher aí Que tem a mãozinha Pequena Que geralmente Possui mão pequena Irá sofrer bastante É... Com relação a isso Né? Então É... É... É um ponto Que deve ser Analisado Tá? Mulherada Quem quiser Comprar aí Outro ponto Positivo Tá ligado Muito a bruxaria Eu acho Que tem uma pegada Muito de wica Mas qualquer Pessoa pode utilizar Indicaria inclusive Muito mais Para as mulheres Ai nossa Porque você não indica Para os homens Não indicaria Para os homens Porque acredito Que a forma Que as cartas Se apresentam Para mim Ela tem muito mais Uma pegada Feminina Lógico que isso Não impede De nenhum Homem E também Utilizar Eu não tenho Essa bobeira Para mim Tanto faz É oráculo É a gente Fazendo um estudo Prévio Inclusive o estudo Desse oráculo Provavelmente vai estar No livro Então é preciso Entender Como funciona Para que você Que você possa Fazer as tiragens E como eu já disse Ter o seu Ter o seu método Ter o seu método De tiragem Ter o seu método De entendimento Mas os oráculos Muitas vezes Você não fica preso Somente ao tarot É como se você Desfrutasse De um outro sabor De um outro Tipo de egrégora Egrégora muitas vezes Até formada Pelo próprio autor Mesmo Do próprio oráculo Tá Então Eu super dou ponto Com relação a isso Tá Sobre a questão Das cartas em si Desenhos Alguns muito bonitos Outros eu acho Que tem uma pegada Muito infantil Por exemplo Me decepcionei Com o da caveira Gente Tipo assim Eu gostei do da caveira E tudo no início Mas depois repensando Fazendo a comparação Com as outras cartas Tipo Parece fantasminha Camarada É Tipo um fantasma Que corta Quer dizer Deve ter um significado Eu sei Mas eu achei ela Muito infantil Então assim Algumas cartas Tem uma nuance Muito bruxa Muito ica Muito Sabe Muito Propícia Para o momento Né Aquele momento ali Principalmente de algumas mulheres Mas Algumas outras cartas Eu vi um ar Muito infantil Tá Então Analise aí Reveja as cartas Se possível Volte o vídeo Para ver se realmente É isso que você quer Tá Basicamente São mais de 240 páginas Onde você vai aprender Um pouco mais Sobre esse oráculo E também Estudar Né Sobre ele Não sei se ele está baseado Em algum deck de tarot Acredito que não Pelo número de cartas Que são 45 cartas Como nós já vimos Eu esqueci Inclusive de fazer isso No oráculo No oráculo De cartas Xamânicas Tá Nesse caso aqui É a carta Que eu mais gostei Assim Eu vou ter que dizer Porque foi a carta Porque foi a carta Que eu achei Mais Mais linda Tá Eu fiquei entre Aves de agouro Fases da lua E tem uma outra Que também Ai 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 Cadê 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 Magia negra Tá Então eu fiquei Em dúvida Entre essas três cartas Eu escolheria Fases da lua Porque É É uma carta Meio que universal Eu acredito Né É uma carta Que caberia Para todo e qualquer Ritual Mago Enfim Então Fases da lua Foi a carta Que eu mais gostei Ah Uma coisa bem interessante Tá Esse oráculo Ele tem um diferencial Porque ele tem As bordas Todas arredondadas Eu não sei Se vocês perceberam Isso evita Muitas vezes Até na hora Da gente guardar Estragar mais fácil Tá Então assim Isso é um ponto positivo Poderia ter mais pontos positivos Com certeza Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Aqui antes De consagrar essas cartas Tem que botar aqui um livro Né Alguns livros Para É Deixar Bem retinho Porque ó Tá muito Torto Né Então tem que Meio que desamassar Enfim pessoal Basicamente é isso É Deixa eu só pegar a caixa Aqui Esse foi o Tarot Mágico Das Bruxas Tá É Da autora Tamina Thor É Da editora Palas Não é um deck Caro E é um deck Que você encontra Em diversas Livrarias Certo Vou pedir mais uma vez A você Que deixe seu like Se inscreva Se não é inscrito Ative o sininho E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Conhecidos E também os inimigos Para que eles possam Vim aqui assistir Também se inscrever Tá certo Caso queiram participar Também da nossa lista De transmissão É o Mais55 Para quem está fora do Brasil DDD 73 9 8806 Manda mensagem Via WhatsApp E diz Sou inscrito Do canal TRP Ou sou inscrita Do canal TRP A gente vai te adicionar Na lista de transmissão E você vai ter acesso De forma Muito Rápida E de primeira mão A todo o nosso conteúdo De redes sociais Seja Instagram Ou seja até mesmo Youtube Facebook Enfim Vídeos e lives Você vai ser notificado Você não corre o risco De não ser Notificado Tá certo Muito obrigado a você Deixa seu like E a gente se vê No próximo vídeo Até mais pessoal Um abraço Gratidão E muito axé Tchau tchau E aí Tchau